Ainda em Porto Alegre, a presidenta Dilma anunciou mais uma série de iniciativas do Plano Brasil Sem Miséria voltadas ao público extremamente pobre do sul do país. O compromisso já foi assumido por governadores e prefeitos do Nordeste, Sudeste e Norte do país. A meta do programa Brasil Sem Miséria é beneficiar cerca de 16 milhões de pessoas. Pouco mais de 4% vivem na região sul do país. Essa é a região do país com a menor desigualdade de renda. Enquanto a média nacional é de 8,5% da população extremamente pobre, na região sul esse índice é de 2,6%. Mas, segundo a ministra Tereza Campelo, do Ministério do Desenvolvimento Social, apesar de a região sul ter melhores desempenhos em áreas como saneamento e energia, ainda existem 716 mil pessoas abaixo da linha da pobreza. E é preciso melhorar a busca ativa para localizar essas pessoas e incluí-las nos programas sociais do governo. Precisamos incluir essas famílias no cadastro e garantir não só acesso ao Bolsa Família, mas acesso ao conjunto das outras ações do Brasil Sem Miséria que são organizadas a partir do cadastro único. Essa é uma tarefa imediata que exige cooperação. Para retirar da faixa de pobreza pessoas que ganham menos de R$ 70,00 por mês, o programa Brasil Sem Miséria prevê ações como inclusão produtiva, transferência de renda e maior acesso a serviços como educação, saúde e assistência social. Hoje foram assinados acordos com o setor varejista, que prevê a compra da produção de agricultores familiares dos estados da região sul pelos supermercados. O cadastro do Bolsa Família também será usado para fornecer mão de obra ao setor varejista e para construção civil. O acordo prevê também a qualificação dessas pessoas. Ao pactuar o plano Brasil Sem Miséria com os governadores da região sul, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que incluir socialmente quem vive na extrema pobreza é dar cidadania a essas pessoas e também uma necessidade econômica. Tirar 16 milhões da pobreza é um imperativo moral, é um imperativo ético, mas é também um imperativo econômico, porque é transformar brasileiros em cidadãos plenos, em consumidores. Por isso, é um grande instrumento econômico que nós estamos fazendo aqui. Segundo a presidenta, a força do mercado consumidor brasileiro é a principal arma para enfrentar a crise econômica mundial. O que é a nossa principal reação à crise é o fato de que nós temos um mercado interno com capacidade de consumo. Nós não somos uma ilha, de uma forma ou de outra, nós somos atingidos pela crise através da redução do consumo em todas as regiões do planeta. Mas como a nossa principal força, a nossa principal raiz está no nosso mercado interno, a nossa capacidade de resistência é muito elevada. Ao contrário dos países, os países desenvolvidos e ricos, mantemos uma taxa de crescimento do emprego muito significativa. O Brasil talvez seja um dos países que mais gera emprego entre, proporcionalmente, entre todos os países do mundo.